Música Victoria Balvanera, Erika Buenfio, é diretora criativa da Meta Imagem Internacional, a agência de publicidade mais importante do país. É uma mulher muito bem sucedida e aparentemente muito feliz em seu casamento. Está casada com Nelson Briss, Guilhermo Capetilo, gerente de comercialização da Meta Imagem. Nelson constantemente trai Victoria com as modelos de sua própria agência e ao conhecer a bela Quendra Ferretti, Marjorie de Souza, a modelo estrela da Meta Imagem, Nelson rapidamente começa um romance clandestino com ela, sem saber que isso lhe acarretaria em muitos problemas no seu casamento de 25 anos. Quendra, além de sensual e provocante, também é uma mulher perigosa e ambiciosa. E junto com Salsero, Francisco Gattorno, chefe de segurança da mansão dos Balvanera, planeja sequestrar Victoria e cobrar um resgate milionário. Os planos deles acabam falhando graças a José Ângel Arriaga, Eduardo Yanes, um homem do campo que aparece na fazenda Balvanera para solicitar o emprego de Capataz e acaba salvando Victoria das garras dos bandidos graças ao seu conhecimento em artes marciais. Victoria, agradecida, e com medo de sofrer novos atentados, decide contratar José Ângel como seu guarda-costas e confia nele a sua vida. Cristina, Mônica Sánchez, a esposa de Arriaga, não gosta nada do novo emprego do marido e sente ciúmes doentios da aproximação dele com sua patroa. E ela não está errada, pois a amizade entre Victoria e Arriaga acaba se transformando em um grande amor, que os dois escolhem conter para não magoar e trair seus respectivos cônjuges. Após os atentados que sofreu, Victoria se preocupa também pela segurança de sua filha Niki, Eisa Gonzalez, e contrata Francisco Guzmán, Sebastián Rulli, como seu guarda-costas. O problema é que Niki é uma jovem caprichosa, irritante e mimada que logo de cara rejeita e maltrata Guzmán, pois acha que isso é apenas uma forma de sua mãe mantê-la vigiada. Mas com a convivência, Guzmán descobre que Niki na verdade é uma jovem solitária e que sofre de depressão, manifestada através da bulimia. Os dois se apaixonam perdidamente, mas o orgulho de ambos faz com que vivam entre tapas e beijos. Liliana, Sherlyn, a filha de Arriaga, começa a trabalhar na mansão dos Balvaneira como jardineira e também se apaixona por Guzmán. Isso provoca grandes enfrentamentos com Niki e as duas constantemente brigam pelo amor e atenção dele. Enquanto isso, Adriana Balvaneira, Natália Esperon, a irmã mais nova de Victoria vive um drama há quase 18 anos. Isso porque passou pela dor de perder sua filha Lucia logo depois de seu nascimento. Mas Adriana não aceita a morte de Lucia e tem certeza absoluta que Aníbal Balvaneira, Henrique Rocha, seu próprio pai, foi o responsável pelo desaparecimento da bebê. Isso porque Vicente, Marcelo Cortoba, o pai da criança, era um rapaz pobre e humilde, a quem Aníbal rejeita por não ser digno de se casar com sua filha. Aníbal é o patriarca dos Balvaneira e tem uma imagem impecável diante de todo o meio empresarial. Também é a adoração de sua neta Niki e cumpre todos os seus caprichos. Victoria e Adriana guardam um grande ressentimento de seu pai, já que na época em que sua mãe era viva, Aníbal colecionava amantes e não se importava com a saúde da esposa. Uma dessas amantes é Paula Trejo, Silvia Manriquez, a mãe de Francisco Guzman, que abandonou a ele e a sua irmã Beatriz, Susana Gonzalez, para ter um romance com Aníbal. Paula passou 20 anos afastada de seus filhos, e apesar de já ter obtido o perdão de Beatriz, Francisco a rejeita e sente um grande rancor por ela. Beatriz é casada com Leonardo, Júlio Camejo, e tem um filho chamado Guilo, Adriana Escalona. A vida dela se torna um inferno graças às agressões físicas e psicológicas que sofre do marido. Beatriz resolve se separar, mas Leonardo não vai deixar o caminho livre. Além de se negar a dar o divórcio, ele também envenena o filho contra a própria mãe. Em meio a toda essa desgraça, Beatriz conhece Salsero e os dois se apaixonam. Salsero era um homem ambicioso e praticava crimes com Coendra Ferreti contra os seus próprios chefes. Mas graças ao amor de Beatriz, ele se torna um bom homem e está disposto a defendê-la de seu ex-marido violento. Amores verdadeiros é uma história cheia de tramas envolventes, segredos, ação e principalmente muito amor.